Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. O que que tá acontecendo com a Baby Doge? O que que tá acontecendo com a Baby Doge? Será por quê, pessoal? É o que eu falo. Essa moeda, quando vocês vendem, é onde ela vai lá e surpreende, né? Nas últimas 24 horas, 20% de alta, né? Grande listagem chegando aí, se prepare, vai ter queima, vai ter cartão de crédito, é o que eu falo. Baby Doge não se vende, Baby Doge se compra, né? Mas lembrando, se você analisar, esse projeto, galera, assusta a gente, não assusta? Por quê? Nos últimos 7 dias, o que que a gente tem que acompanhar aqui? As gangorras que esse projeto faz, tá? Ó, teve uma grande alta, teve aqui, né? Depois, aqui, e agora reverteu, mas você pode ver que tá apontado pra cima o nariz. O nariz tá apontado pra cima de gente metida que vai ficar milionário, é isso mesmo. Então, deixe seu like, inscreva no canal. Baby Doge tá fazendo um cenário muito bom, e o mercado tá ajudando, né? Em si, tava ajudando, algumas moedas estavam em alta, né? O Bitcoin chegou na casa dos 28, pode ver, e teve uma correção de 5.8% nas últimas horas. Será por quê? Tem notícia chegando aí, ó, crise do Farest Republic Bank, né? Impulsionou o Bitcoin de volta para os 29 mil. Entenda como crise bancária afeta a criptomoeda, tá? Outro motivo para a disparada foram os primeiros resultados das Big Tech, né? Americanas, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, essa aqui é as notícias que vocês sempre têm que acompanhar. Lembrando, galera, por isso que eu falo, se você colocou mil reais nessa moeda, olha como que derreteu o mercado inteiro. Derreteu, é isso mesmo, tá? O que eu faço, galera? Eu sempre diversifico o meu capital. Olha o meu grupo VIP aqui de sinais. Isso aqui. Será que dá dinheiro, pessoal? Nada dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Você tem que buscar e entender. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. 100, mais de 100%, 25 vezes alavancado, tá? Olha aqui. Mais de 78 dólares de lucro, tá? Então, tá aí a oportunidade. Lembrando que o link tá abaixo do vídeo. Se você gostou, eu passei esse sinal de compra, tá? Olha aqui, quando a gente pegou esse sinal de entrada comprado nessa região, buscou todos os três alvos. Olha pra você ver. Buscou certinho, depois o mercado retraiu. Só não ganha dinheiro se você não quiser. A oportunidade está aí. Link abaixo do vídeo se você querer participar. Por isso que o grupo VIP aí é um dos mais acessados e mais procurados do Brasil, né, pessoal? Que os sinais a gente sempre passa aí. E as notícias que é o quê, pessoal? Olha que notícia linda chegando aí. E fala pra mim. Vai vender Baby Doge? Hoje, temos o prazer de anunciar nossa parceria estratégica com o Chai GPT, tá? Olha o chat GPT aí. Um modelo DI avançado projeto especificamente para cripto, blockchain e web3. Eles adicionaram liquidez e o parbuo SD, né? Então, tá aí. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é algo revolucionário, né? E o que não podia faltar o quê? A nova integração com a Trust Wallet, né? Agora os usuários podem trocar Baby Doge diretamente na troca de carteira de confiança. Isso aqui vai levar a moeda pra outro patamar, tá? Se prepare, se prepare que Baby Doge agora vai pra outro patamar. Eu quero que todo sardinha sai mesmo. Se deixa o sardinha, quem não acredita, sai fora, né, meu amigo? Depois deixa pra gente aí e vai choramingar, né? E na BSCD aí, você já sabe, ó, os principais projetos, Baby Doge em primeiro lugar e Flock. Lembra que eu vinha falando da Flock? Disparou, né? Por isso que eu falo, sempre fique de olho nas três moedas aqui que a BSC sempre traz. Então, olha aqui, ó. Baby Doge é a próxima. Quem perdeu o Flock vai de cara pra Baby Doge que em qualquer momento é a Baby. Ah, mas o supply é grande. Ok, uma hora vai queimar. Alguma estratégia que a Baby Doge tem. Senão ele sabe que vai perder o projeto, né? E projeto Web3 mais negociado em Binance Smart Chain nas últimas 24 horas, Flock. Lembrando porque entrou na Binance, né, dos Estados Unidos, tá? Então tá aí, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E Baby Dogecoin anunciou uma nova lista de fazendas e parceira de jogo, né? A Yogi. Isso aqui todo mundo já sabe. E o sonho de todo mundo é ver a Baby Doge desparar. Lembrando, galera, se querer fazer parte do nosso grupo VIP de sinais, é daqui que eu compro minhas moedas. Hoje eu tenho mais de 40 moedas. Invisto apenas. Por quê, pessoal? Faça o dinheiro, trabalha pra mim. Tenha sabedoria. Para de ficar tirando dinheiro de salário, né? A gente sempre fala. Baby Dogecoin agora está integrado no Entrust Wallet. Como você já sabe, explodiu boca do balão Baby Doge em outro patamar agora, beleza? E olha como que é a informação. Eu poderia entrar comprado aonde, galera? Aqui, ó. Aqui nós temos um pullback. Se eu puxar isso aqui, tá? Se eu puxar... Olha pra você ver, galera. Se eu puxar isso aqui, já tem uma região muito boa de operação. Aqui só não aprende quem não quer, tá? Aqui na região de 68, junto com o quê? Com esse pullback que rompeu aqui. Então aqui poderia fazer uma compra? Poderia. Mas o que eu gosto de operar? Eu gosto de operar mais na 78, que é muito mais segura. Possivelmente pode romper essa? Pode. Mas na hora que vem buscar aqui, é compra, tá? Na 78. Então, só não ganha dinheiro no nosso... Por isso que eu falo. Siga o nosso canal. Se inscreva no canal, porque aqui você tem grande informação. Coisas que aí fora você não vai ter, beleza? Então, Baby Doge aí. Essa alta aí. Se prepara que vem coisas boas aí. Se inscreva no canal. E se querer participar do nosso grupo VIP de sinais, querer ganhar dinheiro, oportunidade está aí, né, galera? Ó. O grupo muito barato. 78 dólares o cara ganhando. Não é pra qualquer um, né? Olha esse aqui. Esse aqui ganhou mais de 100 dólares. Então, oportunidade está aí. Link abaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!